Olá, tudo bem? No vídeo de hoje irei indicar poesias para crianças e não perca que no final do vídeo irei sortear o livro em comemoração aos 100 primeiros inscritos do canal A Esperança é o Menino que Vende Frutas. Vamos lá? As crianças são poetas por natureza. Isso quem fala não sou eu, mas sim o nosso grande expoente poeta Carlos Drummond de Andrade. Elas brincam de forma natural com as palavras, com os sonhos, com os significados e com os ritmos e os experimentam de forma livre, sem amarras, impulsionadas somente pela imaginação Tanto que elas entendem muito melhor a poesia do que nós adultos, porque ao invés de entender o que significa cada palavrinha em cada contexto da estrofe, elas simplesmente sentem a poesia, assim como sentem e escutam uma melodia ou como admiro uma obra de arte, uma pintura no museu Devemos aproveitar então esse momento mágico que é a infância para desenvolver o ato e a preferência pela leitura não só de ficção e de prosa, mas também de poesia E desta forma, para você que não sabe por onde começar, irei indicar 4 livros de poesias infantis e um livro bônus de Parlendas, que além da sonoridade, também nos transmite o nosso traço histórico da oralidade E o primeiro livro é a coletânea de poesias da Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo Da Editora Global e Ilustração do Odilon Moraes Nesse livro temos reunido 56 poemas dessa autora E o meu preferido é o poema A Bailarina Esta menina tão pequenina quer ser bailarina Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé Outro poema muito famoso é o poema O Menino Azul O menino quer um burrinho para passear Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar Outro poema é O Último Andar No Último Andar é mais bonito Do Último Andar se vê o mar É lá que eu quero morar E como vocês podem ver, as ilustrações também são belíssimas A Cecília Meirelles, como bem poucos outros autores infantis Soube captar bem o âmago de uma criança E o prazer que ela tem pelos versos E a segunda indicação é o livro Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira Para Crianças de Qualquer Idade Que foi coletado pela cantora Adriana Calcanhoto Temos poemas clássicos do século XIX até o século XXI De autores como Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Olavo Bilac Dentre tantos outros E com certeza, alguns dos poemas que eu vou enumerar agora, você também conhece Canção do Exílio, de Gonçalves Dias Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá Ou o poema Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu Ó que saudades que tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais E assim vai, as ilustrações são simples Mas esses poemas aqui são poemas clássicos Que todo mundo deveria conhecer Sendo criança ou não O próximo ganha da coleção Itaú Leia para uma criança do Itaú Social Poeminhas da Terra Escrito pela Márcia Leite As ilustrações remetem aos costumes indígenas A nossa fauna e a nossa flora E os poemas brincam com as palavras de origem tupi-guarani Casa para morar Junta sapé Junta taquara Junta vara Junta graveto Outro exemplo Pequi com abacaxi Jabuticaba com cajá Muitos desses poemas do livro Poeminhas da Terra São trava-línguas, pelo menos para mim Então eu não consigo decorá-los E é até divertido tentar falar junto com as crianças O próximo é um livro de poesias divertido As crianças amam rir Então quando você junta poesia Que elas amam Com um tema divertido Como por exemplo Puns, punzinhos e pum-punzões Do Almir Correa Da editora Cortez E ilustração do Cláudio Martins E é isso mesmo Ele vai utilizar os puns Para fazer as poesias Eu vou ler aqui um para vocês E este livro é para todos os que soltam pum E também para aqueles que mentirosamente Dizem que não soltam nunquinha da Silva Os puns da princesa A princesa soltou um pum E o príncipe disse Foi o vento A princesa soltou outro pum E o príncipe disse Foi o jumento A princesa soltou um novo pum E o príncipe disse Foi o lamento No quarto pum da princesa Desmael o reino inteirinho Então disse o pássaro caolho Foi aquele maldito repolho As ilustrações também são muito bonitas E eles fizeram algumas releituras De alguns clássicos infantis Como por exemplo Um outro final Para a história da Chapeuzinho Vermelho O pum da madracha da Branca de Neve Moby Dick Três Mosqueteiros Do Lobo Mau E dos Sete Anões também E por último O livro bônus Que é o grande livro das parlendas Do Paulo Neto Ele pegou algumas parlendas clássicas E utilizou também Para fazer releituras Com certeza você conhece essa Por exemplo Enganei o Bobo Na Casca do Ovo Hoje é Domingo Pé de Cachimbo Também é do Dedo Midinho E Seu Vizinho O Nitu Nite E é da Borboletinha Que até virou música Da Galinha Pintadinha também As ilustrações são bem coloridas Vai dar para rir bastante Tanto lendo as parlendas Como também olhando as ilustrações E agora eu vou sortear o livro A Esperança é uma menina que vende frutas Vou sortear agora Postagem de número 29 E a postagem de número 29 Foi do Instagram Maite SS Parabéns Maite Irei entregar o livro em suas mãos E se você gostou desse vídeo E das indicações Por favor Deixe seu joinha Se inscreve no canal E compartilhe com os amigos Obrigada